Os garimpos, as praias e a fonte E as estradas que ligam nos juras Num poema ninguém a quem conte Toda história das suas formosuras Itaituba, cidade pepita Soberana do rio Tapajós Cada dia tu és mais bonita Pondo orgulho e esperança em nós Itaituba é uma cidade renovadora A cada dia tem crescido Os nossos gestores têm olhado com os olhares De crescimento para Itaituba E nós nos orgulhamos em ser cidadão itaitubense Eu tenho por Itaituba aquela sensação Que uma mãe tem pelo seu filho Itaituba nos acolheu desde muito cedo Aqui e é aqui onde eu me sinto feliz Foi aqui que eu cresci Foi aqui que eu me formei Eu conheci a enfermagem em Itaituba E é impossível falar da minha história Sem falar de tudo que eu vivenciei aqui Um sentimento de carinho muito grande É a minha cidade do coração Nasci, me criei aqui Uma cidade hospitaleira Que eu cheguei aqui Fui muito bem recebida pelas pessoas De uma forma muito amorosa Muito carinhosa E eu me sinto como se fosse filha de Itaituba Estar trabalhando neste hospital É um sonho realizado Apesar de que para mim E para todos os cidadãos itaitubenses Estar aqui é estar doando um pouco de mim Para essa cidade Eu acompanhei de longe Esse hospital ser construído Era um sonho que eu tinha De poder estar aqui hoje Exercendo a minha profissão Para mim é uma honra enorme Fazer parte da família HRT Estar aqui todos os dias Lutando, trabalhando Contribuindo, colaborando De alguma forma Ajuda, muito ajuda Para todos que precisam Não só aqui da cidade de Itaituba Mas de toda a região Esperança Esperança de dias melhores Esperança da possibilidade De não ter que sair Para fazer tratamento De se tratar Se for necessário Aqui mesmo Dentro do município de Itaituba Então o sentimento é de esperança Batalhense de Itaituba Vendendo 164 anos Feliz aniversário Itaituba E aí